Música Você viu onda verde, velho? Olha isso! Uhul! Jesus, o que é isso? Que loucura, hein? Só falta sair para o empresário agora Corra, Biscate! Meu Deus do céu, essa coisa que encontramos em Curitiba A ideia não é tão rica assim, velho A ideia é boa Mas nada a aerodinâmica insegura Ô, Morininha Deu uma secada, hein? O que é isso? É uma secada que o engenheiro vai ficar bem bonito, né? Segurança, aerodinâmica, como que fica? Esse aqui vai ficar bem escutando um macacinho, entendeu? Quando você vai sair, sai puxar um, Guilherme Interessante isso Claro! Contanto que não tem no mundo, né? O senhor é de onde? Daqui mesmo Daqui de Curitiba Interessante Já caiu na revista tuas rodas, na revista tuas rodas, na revista tuas rodas, na revista tuas rodas E tudo, né? Legal! Legal! Não sei o que tu vai falar, eu conheci o cara que botou isso Vamos ver! Falou! Não, é bizão 360 graus É pra foder Só por Deus é uma coisa dessas Tchau, 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 tchau Vai vendo, moleque, cara Vocês vão pensando que é fácil Eu falei no começo do vídeo, não falei? Cada coisa que a gente encontra em Curitiba Tá aí Só pelo Deus mesmo Fui, tava da noite e fui Tchau, 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 tchau Tau, tau, tau Tau, tau 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 Ok, tふê list Tau, tau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON